Salve, salve, alimentariano! Então agora nós vamos resolver o exercício 6 referente à aula sobre medidores elétricos. Então acompanhe a leitura para a gente entender o que se passa. No circuito elétrico a seguir, os amperímetros A1, A2, A3 e A4, a fonte de tensão e os resistores são todos ideais. Nessas condições pode-se afirmar que A1 e A2 registram correntes de mesma intensidade? Ora, não. O que a gente sabe aqui, já de cara, é que você tem uma corrente entrando e essa corrente voltando tem que ser igual. Então A1, a gente pode falar já de cara que A1 vai ser igual a A4. Tem essa opção aqui? Tem, letra B. A1 e A4 registram correntes de mesma intensidade. Agora, as outras opções, letra C. A corrente em A1 é mais intensa do que a corrente em A4? Não, a gente já viu que elas são iguais. Então a letra C não tem como a gente considerar. D e E, a gente sabe que não, mas vamos fazer a conta. A letra D, a corrente em A2 é mais intensa do que a corrente em A3? Não, elas vão ser iguais, até porque os resistores aqui são os mesmos. Ali tem 3 e aqui se tu fizer a equivalência, que eles estão em série, você vai ver que aqui também dá 3. Show? Então eles vão ter exatamente a mesma corrente. E letra E, a corrente em A3 é mais intensa do que a corrente em A4? Também não tem como, porque a corrente que está chegando aqui, essa corrente I que está chegando aqui, ela vai virar I1 e vai virar I2. Certo? Então ela vai sofrer uma divisão nesses dois nós. Mas como a gente tem os valores, a gente pode fazer a conta para a gente ver como é que fica. Então, por exemplo, se a gente quiser descobrir aqui o valor da corrente I1 e I2 e da corrente total. Então repara, a gente tem aqui a DDP, vai ser igual a resistência I, vamos botar assim, vezes I1. Show? Então a DDP a gente sabe que é 12 volts, resistência I, vamos botar ali 3 ohms, corrente I é o que a gente quer descobrir. Show? Então a corrente I vai ser igual a 12 volts, vai ser igual a 12 volts, dividido por 3 ohms. Ok? Então isso aqui vai dar 4 amperes. Show? Como I2 também tem resistência equivalente de 3 ohms, a gente pode dizer que I2 também vai ser 4 amperes. Se a gente quiser saber a corrente I, você soma I1 mais I2. Show? Então a corrente I vai ser igual a 4 mais 4, então I vai ser igual a 8 amperes. Beleza? Então A1 está marcando 8 amperes e A4 também está marcando 8 amperes. A2 está marcando 4 amperes e A3 está marcando 4 amperes. Show? Como a resistência nas duas vias aqui são a mesma, as resistências são as mesmas, então a corrente vai ser a mesma de A2 e A3. Beleza? Uma outra maneira de você encontrar o valor de I total é se você pegar aqui a resistência equivalente de A2 e A3, quer dizer, dessa linha aqui onde está o A2 e dessa linha aqui onde está o A3. Ambas não são iguais resistências de 3 ohms? Então a resistência equivalente ali, total, se eu botar 3 ohms dividido por 2, a resistência equivalente vai dar 1,5 ohms, certo? Então se eu quiser calcular aqui a corrente total, a gente vai ter que a corrente total vai ser igual aos nossos 12 volts dividido por 1,5, ou seja, 12 dividido por 1,5, isso dá 8 amperes. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau.